Carlos, com a mão não, Carlos. Pra que com a mão? Lá de ser ceboso, Carlos. Por que ele não passa com a colher? Cara, o cara não tem a habilidade de pegar uma colher na mão. Pode parar. Você não vai aprender desse jeito, não, amacebado. Não leva jeito, não. Olha a nojeira que esse cara faz, bicho. Agora puxa com as empenadeiras de novo, rasgando, pra poder... Sem fazer cruva, Carlos. Carlos, faz sem fazer cruva, Carlos. Oxi. Não aprende, não. Eu tô ensinando toda hora, velho. Pra que tanta cruva aí? Tá sonjoso, velho. Tá vendo, Carlos? Tu é porco pra fazer, botar uma série. Eu não quero botar uma série na câmera desse tanto, velho. Olha o alinhamento, olha o alinhamento da outra. Olha, é o mesmo segmento. Ela tem uns vincozinhos em cima dela. Aí, ó. Ele não sabe nem o que é isso, gente. O que é vinco? Carlos, ô meu Deus do céu. Ela tem um alinhamento, tem um segmento de cada peça, Carlos. Tu não tá vendo, não? Aí, pronto. Se eu ia botar, é o contrário, se eu não falasse. Isso aí eu sei. Não, não vai caber, não. Não vai caber? Não vai caber. Não vai caber. Não vai caber.